Em época de chuva, nem Tatu de Chuteira consegue passar nessa estrada localizada aqui na comunidade de Candeias. Mas essa realidade está mudando porque a Prefeitura de Setubinha está empenhada em realizar a reabertura dessa estrada, bem como pavimentar pontos críticos. Com isso, vai melhorar o acesso não só apenas a essa comunidade, mas a diversas comunidades vizinhas aqui no município de Setubinha. E nós viemos acompanhar. Candeias, Coqueiro, Goiabinha e assim, Larguinha, todas as comunidades ali do Coqueiro são pessoas que vêm tendo dificuldade de locomover nas estradas na época de chuva. E estou vendo e percebi que há muitos anos nunca foi feito nada por eles. Estamos com aproximadamente 6 quilômetros de asfalto aqui nos morros e 400 metros de calçamento de bloquetes nas escolas. Isso é uma iniciativa da gente, da Prefeitura Municipal, junto com a nossa equipe e os deputados também pelo recurso que nós conseguimos com os nossos deputados. Isso é muito gratificante para o nosso município. Se Deus quiser, em breve, nós vamos estar inaugurando essa obra para mostrar para a nossa população que as coisas podem ser feitas. Todos hoje nós estamos aqui na comunidade do Candeia, observando o início dessa obra de calçamento aqui, né? Que está contemplando a escola Gentil Barbosa Sena, também passando aqui na porta do nosso Poço Saúde, né? Já foi realizado o calçamento, já foi concluída a obra lá na comunidade de Uvian. Também após a conclusão dessa obra aqui, vai ser realizado o calçamento da comunidade de Alceu Jorge.